E aí e fala galera tudo boa da frente com vocês solito boa também e gente estamos aqui para jogar um jogo que não sei explicar o que é mas gente já deixa o like se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e se inscreve agora como que é esse jogo se só entender eu tô correndo mais rápido aqui ó é meio que de cair e você é você tem que passar meu deus é uma espécie de parkour mais difícil né caramba tá level 2 pra cá hum que coisa hein eu acho que eu vou deixar a música assim eu acho que ela é legal Ah entendi ó Entenderam E aí que é que ó eu tô gritando mas quando você bate faz PÁ Entendeu E gente você tá achando esquisito eu tô atrás eu não jogo assim o que que acontece gente olha o que que acontece é que eu não agora esqueci esse jogo daqui é comprado você deve tá perguntando comprado como assim com dinheiro não não é comprado com dinheiro não se preocupe que não é comprado com dinheiro ok não se preocupe é comprado com diamante que hoje é o terceiro dia que eu jogo aqui e eu ganhei esse diamante sabe então peraí aqui ó aqui ó agora vou ver se eu para para de mandar mensagem que tá ficando muito chato toda hora tá mandando mensagem aqui mas o somzinho é legal caramba que difícil level 3 é 3 não é 2 não dá para descer em qualquer lado vou descer por esse para ver se eu tenho mais esse daqui esse daqui vai dar certo esse daqui vai dar certo aqui ó hum que linguiça gente meu deus que difícil caramba é mais difícil do que você imagina também né jogo é comprado com diamantes do jogo que eu vou tipo assim cada dia que você joga você pode ver vídeo para você conseguir diamantes ou e desconectado o servidor hum estranha será que é um diamante por sei lá tantos minutos eu acho que não é não caso aqui eu podia entrar de novo então eu teria que eu teria que comprar de novo né mas eu tenho 4 eu tinha 5 eu ganhei 3 hoje na loja mas caso que eu nem caso que eu comecei a jogar e como eu comecei a jogar né não toque no quadrado durante o processo de queda não agora nem lembro o que que eu tá falando caramba eu dei que clicar aqui mas eu não eu ia clicar no do negócio de do lado mas não deu alguém tá junto comigo tem tem alguém junto comigo mesmo não agora que que eu ia falar hum ah deve ser que não tava dando que ninguém entrou junto comigo que esse jogo daqui é multiplayer todo jogo daqui é multiplayer hum hum ah mas já morreu caramba nossa 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 senhora quase 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 eu já passei disso então pra mim é de boas aí ó consegui hum levo 3 ele também passou ah tem um buraquinho ali entendi ele vai conseguir passar primeiro que eu tô vendo tô vendo ele é bom hum vai dá espalponte tô brincando vamos lá vamos lá hum level 3 é muito é é muito difícil hum 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 esse esse lado dá esse lado dá hum hum e não deu certo agora eu tô sentindo seu hum meu Deus agora tem que prestar atenção que eu passo hum sei sei hum tá sente vinho por aqui calma hum vem pro lado nossa senhora olha quase caramba vem pra cá hum deveria ter prestado atenção deveria ter prestado muita atenção vem pra cá vem pra cá hum que saco tô quase passando hum nossa senhora daqui a não sério daqui a duas ou na terceira tentativa ou agora eu consigo nossa aquele cara caiu me distraiu sério mesmo eu juro ele me distraiu quando eu ver ele morrendo assim ele me distraiu aproveita esses 3 segundos que eu tenho ah não vou aproveitar esses 3 segundos que eu tenho enquanto ele ah meu Deus do céu quase acho que ele nem tá sabendo o que fazer nossa senhora quase tô chegando muito perto hum ah se tivesse aquela cruzinha do minecraft tem que ser mais rápido mais rápido e fácil que com ela você consegue não sei se você sabe mas com ela você consegue mirar onde você vai cair e ver você ir na sorte mesmo vou fazer compra não vou comprar nada não nossa nossa senhora gente sério mesmo se eu conseguir passar isso o vídeo merece o like de todos os inscritos nossa só foi falar só foi falar cabum hum caramba só foi falar né isso que dá nossa esse daqui vai ser muito mais difícil tô vendo aquele que vai tipo assim ué ele passou não ele saiu do jogo não ele passou é daqui 22 ele foi junto ou não é que eu meio que vi ele bugou eu acho nossa só foi eu ter falado aquilo agora eu tô acertando todas só me falta ter um invisível né só pra atrapalhar o esquema aqui se você perceber é a gente que tá se você é a gente que tá em cabeça pra baixo ó se você perceber ali é o teto é o teto e o chão né se você perceber mas na verdade tá errada meio que uma ilusão nossa presta atenção nessa ilusão é estranho caramba level 7 não só foi falar aquilo lá né esse é o poder do like se você deu like antes de eu fazer isso você me ajudou se você deu like depois que eu fiz isso você também ajudou hum nossa isso daqui é muito difícil não dá pra saber qual que é qual que tá mais pra trás essas coisas na verdade dá né nossa esse lado nossa se eu vim se eu vim se eu vim se eu for assim aqui no cantinho eu vou vencer todas moleque cabum bom ah 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 qual o sentido disso caramba entende entende qual o sentido disso vai hum nossa senhora é caramba até que level final até que depois que eu falei isso eu melhorei muito agora tô falando na segunda ou terceira tentativa yes vamos de novo vamos de novo vamos de novo gostei 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 vamos de novo vamos de novo 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 certos site Eu quero fazer compras Hum, não vai entrar mais ninguém aqui comigo, né? Hum, não posso fazer nenhuma compra Estou levando, não posso fazer nenhuma compra Não tem ninguém comigo Ai, ai, que susto Não, na verdade eu vi, não, eu vi que eu assustei Ninguém comigo Eu estou sozinho no universo E no multiverso Nossa, agora eu peguei um atalhozão Um atalhozão, zão, 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 zão Zão, 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 zão Agora eu estou muito bom, bom, bom Estou terminando tudo rapidão Porque agora eu já sei mais ou menos as técnicas Então, já fica fácil, né? Porque é a segunda vez que eu vou fazer esse mapa Não vai dar para terminar ele inteiro, né? Caramba Nossa, é que na primeira vez que você faz, você fica atento Não é você analisar tudo depois, não, você faz rapidex Ai, ai Não, não falei ai, ai Que o telefone caiu Me assustou Não tem ninguém comigo Eu estou muito, muito, muito sozinho Ou será que tem a pessoa ruim Não tem duas pessoas Duas Duas, tchum, 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 tchum E todas elas são nubes Não, ninguém está chegando aqui em mim Caramba Todos são nubes Ah, entraram Entraram Mais certas pessoas Oh, como você chegou aqui primeiro que eu Vai saber, né? Hum, fone player Ele, como? Ele acabou de entrar Eu acho Ele acabou de entrar? Eu fui primeiro a entrar Fone, fone É Ai, eu não vi Ele, estranho Hum Ele conseguiu também Bum O outro cara lá saiu do jogo O fone Tem um fone e um fone Ah, não O que ficava em cima do fone Não era o fone, não O fone deve ser que é um Quem entrou e não conseguiu passar, né? Consegui Cadê o fone? O fone Hum Nossa senhora Cadê o fone? O fone Doze minutos Eu acho que eu termino Não Terminar até que não, né? Mas pelo menos na oito eu chego Nossa senhora Mas de todo jeito Merece o like de vocês Porque, né gente? Eu fiz uma mitagem ali Vocês lembram o que eu falei E o que eu fiz? Vai, três minutinhos Eu levo ao final Ou eu ganho Ou eu perdo Ou eu ganho Ou eu perdo O cara travou ali Ele tá me observando Três, dois, um E Bum Zerei o mapa Duas vezes seguidas Sem Perder Oh Yeah E gente O vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Deixem seu like Se inscrevam no canal E fui!